Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. Hoje, teremos uma aula com o professor André Soares, recém-chegado ao time editorial da Fiel. Com sua formação especializada em hebraico e Antigo Testamento, André é a pessoa ideal para ministrar um curso edificante e fascinante sobre a arqueologia bíblica do Antigo Testamento, que marca o emblemático curso número 100 em nossa plataforma Cursos Fiel. Nesta aula específica, aula 4 do curso, vamos analisar com o auxílio da arqueologia bíblica por que Eva não ficou tão surpresa ao conversar com uma serpente falante. Iremos explorar o que a cultura antiga e os achados arqueológicos indicam e como esses dados podem aprimorar nossa compreensão sobre a presença da serpente no Jardim do Éden. Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e também a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 28, A Serpente no Jardim do Éden. Aula 4 do curso Arqueologia Bíblica do Antigo Testamento, com André Soares, do Cursos Fiel. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Arqueologia do Antigo Testamento e hoje nós vamos continuar demonstrando como a arqueologia é valiosa para nós entendermos melhor a história bíblica. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a serpente do Jardim. Vamos ver como a arqueologia bíblica nos leva a um entendimento apropriado dessa figura tão importante na história bíblica, na história da redenção. Então vamos lá. Bom, vocês já devem ter ouvido pessoas falando e postando que foram encontrados restos de uma serpente com patas, foi encontrado um esqueleto de uma serpente com patas enterrado e os arqueologos encontraram e isso comprova a história bíblica. Talvez vocês já tenham visto algo do tipo. Na verdade, porém, uma serpente com patas não comprova a veracidade do texto bíblico. Como eu disse na primeira aula do curso, nós não precisamos de achados arqueológicos para sabermos que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia é verdadeira porque é a palavra de Deus inspirada, infalível e inerrante. Além disso, imaginar que a Bíblia fale sobre serpentes com patas é um erro que nós cometemos justamente por não estarmos familiarizados com a cultura do mundo antigo, com as figuras amplamente utilizadas no mundo antigo. Na aula de hoje, nós vamos tentar entender com mais profundidade e precisão essa figura da serpente que aparece lá no texto de Gênesis. Essa figura é mencionada lá em Gênesis 3, 14. Quero ler com vocês esse versículo. Gênesis 3, versículo 14 diz o seguinte. O motivo pelo qual muitas pessoas imaginam que essa serpente era uma serpente com patas é que Deus a condenou a rastejar depois da queda. Ora, se ela foi condenada a rastejar, isso significa provavelmente que antes da queda ela possuísse patas. Ela perdeu as patas e essa foi a sua condenação supostamente. Porém, não é assim que nós devemos entender o texto bíblico. Nós devemos entender essa figura da serpente à luz da cultura antiga, como nós vamos descobrir na sequência. Serpente, aqui em Gênesis, é Nahash, no hebraico. Nahash, plural, é Nehashim. Bom, nós só podemos chegar à conclusão de que essa Nahash, essa serpente, possuía patas se nós desconsiderarmos o que os antigos pensavam a respeito das serpentes. Nós precisamos entender, antes de mais nada, a iconografia egípcia da época. Como os egípcios representavam a serpente nos seus textos ou nas suas imagens. Então, vamos lá. Vamos tentar entender como os antigos egípcios entendiam a figura da serpente. Aqui nós temos uma representação da deusa Wadjet. Essa serpente com asas, essa serpente alada, foi encontrada no túmulo do faraó Tutankhamun, que viveu no século XIV a.C. Então, essa serpente alada é extremamente antiga. Nós temos que entender que o Antigo Egito era uma das principais culturas da região e influenciou profundamente a cultura israelita. Os grandes povos, os povos mais conquistadores, têm o poder de influenciar com seus hábitos culturais, com seus conceitos culturais, os povos conquistados. Isso se deu certamente com o Egito. O Egito, sendo a principal potência do mundo na época, influenciou muito os povos de Canaã, inclusive o povo israelita. As figuras usadas pelos egípcios eram também conhecidas em Israel, porque o Egito era a principal cultura da época. Essa figura da serpente alada, serpente com asas, não era conhecida apenas no Egito, era amplamente conhecida e usada também em Israel, como nós vamos ver daqui a pouco. As serpentes aladas são mencionadas na Bíblia, por incrível que pareça. A Bíblia fala de serpente com asas. Um texto muito conhecido da Palavra de Deus é o chamado do profeta Isaías, lá em Isaías 6. Eu quero ler com vocês os três primeiros versículos de Isaías 6, um texto que vai nos ajudar a entender com mais profundidade e precisão essa figura das serpentes aladas. Vamos então abrir as Bíblias em Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler os três primeiros versículos, muito conhecidos, né? Bom, quando nós lemos esse texto e nos deparamos com a figura de serafins, nós costumamos imaginar um anjinho com cabelo enroladinho, loiro, olhos azuis, um par de asas, uma auréola lá na cabeça, aquela veste bem branca e bonita, mas os serafins eram muito mais assustadores do que isso. O termo traduzido como serafim aqui é saraf. E o termo saraf, assim como o nahash, que nós mencionamos agora há pouco, diz respeito também a serpentes, a cobras. Os serafins eram, na verdade, seres serpentinos. Eles eram serpentes com asas. E não apenas isso, eram serpentes aladas que falavam. Eles clamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. que figura assustadora, uma serpente com asas e falante. Mais do que isso, uma serpente com asas e falante e que tinha perna. Temos um ser um pouco híbrido aqui. Para vocês não acharem que eu estou inventando coisas, o próprio Isaías menciona, nominalmente, serpentes com asas abram suas Bíblias em Isaías 14, 29. No versículo 29, de Isaías 14, o profeta diz o seguinte, Não te alegres, toda filístia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra será um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente, voadora, ou seja, uma serpente com asas. Ainda, Isaías 30, versículo 6. Isaías 30, versículo 6. Assim diz o profeta. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa, o leão, o basilisco, e a áspide ardente voadora. Mais uma vez, Isaías menciona a serpente com asas, a serpente alada. Essa é uma figura extremamente comum no mundo antigo, uma figura de origem egípcia, e que veio a ser conhecida em Israel posteriormente. A serpente alada, na mitologia egípcia, ou na pictografia egípcia, era geralmente uma guardiã do templo de uma divindade, ou do trono de uma divindade. As serpentes aladas estavam ao redor do trono dos deuses. E assim, essa figura não é tão difícil de nós entendermos. Porque a serpente é um animal extremamente traiçoeiro e perigoso. Você não pode se aproximar com segurança de uma nája, por exemplo. Você está em uma posição de perigo se você estiver ao lado de uma nája. Ela pode te morder, pode te envenenar, pode te matar. A serpente é um animal traiçoeiro e perigoso. O fato de haver serpentes ao redor do trono dos deuses indica que aquela é uma posição perigosa, é um lugar perigoso. Você não pode se aproximar de um deus sem correr risco de vida. O fato de essas serpentes terem asas indica que de fato elas pertencem a esse ambiente celestial, digamos assim. Não são serpentes como as serpentes que nós vemos aqui na Terra, são serpentes que pertencem ao trissera. São serpentes que estão diante dos deuses. Essa figura da serpente alada, criada no antigo Egito, foi apropriada pelos antigos israelitas e foi empregada amplamente pelo profeta Isaías, por exemplo. Percebam que em Isaías 6, naquela famosa visão que Isaías teve do trono celestial de Deus, do templo celestial de Deus, as serpentes aladas, os serafins, estavam justamente ao redor do trono de Deus. Estavam envolvendo o trono de Deus. Como que fazendo a sua segurança, por assim dizer. Isso indica que aquela região não era uma região segura. Ninguém pode se aproximar do trono de Deus sem correr risco de vida. Ninguém pode se colocar diante de Deus eterno e verdadeiro, que é santo, 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 sem correr risco de vida. Essa é uma região perigosa, é uma região habitada por esses seres monstruosos até, que são os serafins, as serpentes aladas, que falam e têm pernas. O termo saraf que nós encontramos aqui em Isaías 6 é frequentemente usado na Bíblia de forma intercambiável com o Nahash, que é o termo que aparece lá em Gênesis 3. Vocês podem depois verificar o texto de Números 21, que é aquele texto que fala sobre os israelitas que no deserto foram picados por serpentes devido ao seu pecado. Então, Moisés erigiu uma serpente de bronze e a colocou numa haste e todo o que olhasse para a serpente vivia. Nesse texto, os termos Nahash e Sarath são usados de forma intercambiável, como sinônimos. Esses são termos muito próximos e que dizem respeito ao mesmo animal, a serpente. Outra figura bem interessante do Antigo Egito é esse ureu alado e com pernas. Essa figura é retirada do famoso livro dos mortos dos egípcios, um livro encontrado por arqueólogos. Veja que interessante, temos uma serpente com asas e perna. Essa é a mesma figura que nós temos lá no texto de Isaías 6. Temos serpentes com asas e pernas. Para vocês imaginarem que essa é uma figura que era usada apenas no Egito, dêem uma olhada nesses selos que foram encontrados em Israel. Esses são selos judaicos. Nesses selos, nós temos com uma certa frequência serpentes com asas. Um desses selos, de forma especial, revela a Yavé, o Deus de Israel, representado como um sol ou um disco solar, e diante dele há serpentes com asas. Essa é uma figura amplamente utilizada no mundo antigo. Quero ler para vocês uma citação de Benjamin Sommer, um erudito judeu, que no artigo na internet diz o seguinte, Incidentalmente, os selos 273 e 274a são especialmente interessantes. O selo 273 representa Yavé simbolicamente como um disco de sol usando uma coroa, uma típica representação na arte judaico-sirelita. Yavé é, assim, retratado como um rei, em volta de quem estão os serafins. O selo 274a pode representar Yavé como um rei sentado em algum tipo de estrutura ou trono, também servido por um saraf, dessa vez um saraf com asas. A figura que nós temos nesses selos é muito próxima da figura que nós temos em Isaías 6. Temos Yavé cercado por serpentes com asas. Uma vez que nós nos conscientizamos de que a serpente com asas era amplamente conhecida e usada em representações no mundo antigo, fica muito mais fácil para nós entender o que está acontecendo lá em Gênesis 2 e Gênesis 3. Por que a serpente lá em Gênesis 3 foi condenada a rastejar? Porque antes disso ela tinha patas? Não, né? Não é assim que o antigo leria o texto. Para você ler corretamente a Bíblia, você tem que lê-la conforme um leitor original a leria. Quando Moisés escreveu Gênesis, ele não esperava ser lido por nós, leitores do século XXI. Ele queria ser lido e entendido pela sua própria geração para a qual ele destinou o seu texto. Como o antigo israelita da época de Moisés e do período bíblico de forma geral entenderia aquela figura que nós temos em Gênesis 3. A serpente foi condenada a rastejar. O que isso significa? Significa não que antes disso ela tivesse patas, mas que antes disso ela tivesse asas. A figura da serpente alada era extremamente conhecida no antigo israel e essa era a relação óbvia que o antigo israelita faria ao ler o texto. Ele pensaria em uma serpente com asas e não em uma serpente com patas. Portanto, o que ele entenderia é que ali, diante de seus olhos, estava sendo representada a figura de um ser afim, que é um ser que habitava na presença de Deus, é um ser que estava ao redor do trono de Deus, era uma serpente alada e com pernas, uma serpente que falava, e essa serpente estava lá no jardim do Éden. Foi essa serpente alada, foi esse ser afim, que fez a tentação de Eva, que conduziu Eva ao pecado por meio das suas palavras lisonjeiras. O jardim do Éden, na verdade, é representado como se fosse um ambiente um pouco híbrido e misto. É como se fosse o ponto de contato entre o céu e a terra. Naquele ambiente, há seres humanos, há animais, mas também há seres celestiais. Há ser afins, há querubins e, mais importante, o próprio Deus estava lá andando em meio à humanidade. Nós temos um ambiente misto, híbrido, um ambiente que habitam seres de diversos tipos, seres celestiais e também seres terrestres. E um desses seres celestiais era justamente o ser afim, a serpente alada e com perna. O motivo pelo qual Eva não se surpreendeu a ver uma serpente falante foi que ela estava diante de um ser afim, e os ser afins falam. Algumas pessoas imaginam que o diabo simplesmente se apossou de uma serpente como uma naja, digamos, e começou a falar por meio dela. Se fosse esse o caso, Eva sairia correndo de medo, porque serpentes não falam. Eva não ficou assustada porque ela estava diante de um ser celestial. Estava diante de um ser afim que, então, uma vez que tenha pecado contra Deus, uma vez que tenha induzido a humanidade ao erro, foi condenada a perder as suas asas. Ou seja, ela perdeu acesso ao trono celestial de Deus. Ela não fazia mais parte daquele time seleto, digamos assim, de seres que estavam ao redor do trono de Deus. Ela foi condenada a rastejar, foi condenada a vir para a terra. Agora, ela está aqui entre nós. É como se o nosso calcanhar agora estivesse ao alcance dessa serpente que perdeu suas asas. Ela pode nos abocanhar, como ela fez com Eva. Ela pode inocular em nós o veneno mortal do pecado, exatamente como ela fez com Eva. E esse é o grande drama da humanidade. Nós estamos aqui na companhia desse ser terrível, tenebroso e serpentino que quer nos matar, exatamente como ele fez com a nossa mãe Eva. Mas a grande bênção da história da redenção é que nós não estamos apenas acompanhados por essa serpente mortal. Nós estamos acompanhados também pelo Deus contra quem nós pecamos. O nosso Deus está aqui entre nós, andando em meio ao seu povo, nos protegendo de todo o mal, inclusive da serpente. Então, quando nós olhamos para esse texto de Gênesis 3, à luz dos achados arqueológicos, quando nós adquirimos essa compreensão mais global e geral das figuras usadas no mundo antigo, então nós nos conscientizamos de que a serpente com a qual nós nos deparamos aqui é uma serpente alada, é, portanto, um ser afim. Não se trata de uma serpente que tem perdido as patas, mas de uma serpente que perdeu as suas asas. Então, veja como é importante nós entendermos a luz da arqueologia, o mundo antigo, a cultura antiga. Bom, nas próximas aulas vamos continuar falando sobre alguns casos bíblicos e que a arqueologia é relevante para nós entendermos com precisão a escritura sagrada. Deus abençoe a vocês, até a próxima aula. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima. Que Deus te abençoe.